Quero trazer pra você agora um vídeo muito importante que está circulando nas redes sociais do nosso grande amigo, o padre Ellington Ribeiro. Ele que, inclusive, é padre da diocese de Jacarezinho, pra você que nos acompanha, mora na Itália e está sempre atualizando todos aqui do Brasil, principalmente da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, sobre a real situação do Covid-19 fora do nosso país. Pra você que nos acompanha, o recado dele é muito claro. Acorda Brasil. Na tela pra você o vídeo. Irmãos e irmãs, bom dia. O professor e filósofo Mário Cortella disse o seguinte, que a ciência até agora diz o que nós temos que fazer para não contrairmos a doença, mas a ignorância fará com que se contraia. Nós estamos querendo gerar pânico. Nós ficamos em pânico quando nós não sabemos o que fazer, mas nós sabemos. Sabemos que temos que lavar a mão toda hora, que não podemos cumprimentar, abraçar, reter também o espirro, a tosse com o antebraço, com um lenço, usar o álcool quando não se pode lavar. Que as duas a três semanas, no início de quarentena, freia realmente o vírus. O que nós não fizemos aqui e outras nações não fizeram, agora estamos vivendo uma calamidade. O clima também. A África já tem casos de coronavírus, sinal que o calor, o vírus se propaga nele também. Nós temos pessoas jovens na UTI aqui e em outras partes do mundo, aí no Brasil. Então seria arrogância da nossa parte dizer, não vai acontecer nada comigo, o povo brasileiro é mais forte. Não é. Nós sabemos que isso é iludir a si mesmo. Os jovens se tornam os veículos de transmissores para os idosos, que são os principais flagelados. E nós queremos a vida dos nossos idosos. Os dados são alarmantes. Nós temos 70 mil contagiados aqui na Itália. Só no arco das últimas 24 horas, 743 mortes. Um total de quase 7 mil mortos. Temos um número grande de curados também, 7 mil, porque tem algum recurso de UTI de respiradores, que já não estão sendo suficientes, inclusive estão pedindo médicos de fora aqui. Talvez vocês até conheçam esses médicos de fora. Os nossos profissionais aqui se vestem como astronautas. Vocês viram. E mesmo assim nós temos 3.600 profissionais de saúde infectados. 30 médicos mortos. Cerca de 50 sacerdotes mortos. Vocês viram o testemunho de Dom Giuseppe, que é o sacerdote do norte da Itália. Ele tinha um respirador que ele recebeu de presente dos seus paroquianos, para ele usar. Nem era do hospital. E ele doou para uma pessoa mais jovem, para que essa pessoa sobrevivesse. E o sacerdote veio a falecer. Doou a vida pelo irmão. Morreu como um verdadeiro cristão em santidade. Vocês viram a fileira de caixões saindo de Bérgamo, que não é uma situação normal. E os parentes se despedindo dos seus entes queridos pelo celular, porque não pode chegar perto, muito menos fazer velório. Então, irmãos, o que está faltando é sabedoria, que é um dom do Espírito Santo. Humildade, que é um fruto do Espírito Santo. Brasil, acorda.